Oi, migues! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas. Olha só, Monamu, o Natal está chegando e a gente quer o quê? A gente quer comer peru, tomar vinho, comer farofa também, mas a gente quer looks bafônicos pra arrasar na noite do Natal. Então eu fiz um provador na Forever 21 com ideias de looks pra você arrasar aí, ó, no dia 24 de noite, no dia 25, no Natal. Vem comigo que é sucesso! Primeiro look. Migues, vamos começar com o vestido vermelho, porque eu sou dessas. Amo passar o Natal de vermelho. Escolhi um vestido fresquinho, de alcinha, bem bonitinho, porque é verão, né? Mesmo estamos todas morrendo de calor. Então eu achei ele bem bonitinho, você pode usar com tênis ou pode colocar com salto alto, fica bem legal. Você também pode jogar uma jaqueta jeans por cima do vestido, pra você ficar um pouco mais arrumada e chegar na casa da parentada mais arrumadinha. Depois você vai tirar essa jaqueta, porque ninguém merece esse calor. Segundo look. Escolhi uma camisa branca que tem esse laço incrível aqui na frente. Você pode amarrar de várias maneiras, fazer um laço, deixar solto assim. Você pode jogar do jeito que você achar melhor. A saia imita couro, não é couro de verdade, mas tem esses botões na frente que estão super na moda. Você já sabe, porque você é gata garota. E não fica com tanto calor, porque tem a perninha de fora, né? A manga também é super bonita, tava ali enganchada naquela hora. Mas é uma manga super arrumada. Eu adorei essa proposta, eu usaria super com saltinho. Terceiro look. Aquela peça única salva vidas, que a gente não precisa pensar muito. É o vestido listrado, branquinho também, bem fresquinho. Essa listra na vertical, você já sabe, porque você é gata garota. Alonga bastante, deixa a gente dieselona. E eu achei legal, achei bonito. Não é muito caro, tá um preço bacana, gostei. Outra opção de vestido é essa peça aqui, que tem também listrinhas. Tem esse nó na frente, que deixa o decote mais sensuelen. Ele imita um linho, tá, amigas? Mas não é exatamente linho, não amassa tanto. Eu só achei que ele tava um pouco justo. E ele acabou deixando bem evidenciado o meu quadril. Então, quem tem quadril largo, talvez não vai gostar desse modelo. Mas eu achei legal. Você vê que ele é um perro, ele tava meio justo. Quinto e último look pra vocês é mais um vestido. Tinha muito vestido nesse dia na loja. Eu amo essa proposta, que é como se fosse uma camisa comprida, uma camisa masculina, listrada. Esse tipo de listra também me agrada muito. Que eu acho que é versátil, mas é clássico, você usa a vida toda. E ele tem esse laço pra amarrar na cintura. E aqui, migs, vai uma observação. Fiquei muito louca com esse laço. Por quê? Você pode tanto amarrar na frente, puxar essas duas tiras pra frente, fazer um laço na frente. Não vou conseguir fazer porque tô com a mão só, segurando o celular. Tá vendo? Assim. Você pode puxar pra trás, como eu tava no início, com ele amarradinho pra trás também. Então, tem mil possibilidades. Eu achei muito legal, R$79,90. Curti, mas você vê um GG. E aí, gostaram dos looks? Migs, vou falar que foi um pouco difícil montar outfits, montar produções que não ficassem tão soviais. Porque a Forever 21 realmente tem muito top cropped, tem muita peça assim, jovem demais. Outra dificuldade que eu achei também foi a questão dos tamanhos. Porque tudo lá ficava apertado em mim. E olha que eu sou uma pessoa que usa 38 e lá o G ficava apertado. Então, assim, realmente é meio dificinho em relação ao tamanho. Mas tem muita coisa legal. Tem várias coisas baratinhas também. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, temos vídeos novos sempre às terças e quintas. Então, se inscreve aqui, deixa o seu like maroto. E um Feliz Natal! Fui!